Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão novamente com mais vídeos aí, notícias de Raid Shadow Legends Pessoal, saiu algumas notas hoje aí com relação ao Oracle, tá? Então, informações diretas da Plário referente ao jogo E eu vou deixar claro aqui pra vocês alguns determinados pontos que são totalmente relevantes, tá? Então eu vou trazer aqui agora para vocês tais informações, tá? Então vamos aí, aí está o Oracle, tá? Então temos aí a informação referente à terceira rotação com relação à Torre da Perdição Teremos três novos campeões épicos e três novos campeões lendários com essa nova rotação, tá? Então essa é a informação que eles estão passando aí, gente A terceira rotação da Torre da Perdição, né? Então eles querem revelar aí pra todos nós, certo? Que está muito esperada aí essa rotação e será logo aí em breve, tá? Tal rotação da Torre da Perdição, tá? E será tão implacável quanto as duas rotações anteriores, certo? O lado bom, entretanto, né? Só a questão aí dos novos campeões que estão vindo Que são os novos campeões épicos Três novos campeões épicos E três novos campeões lendários, tá? E o efeito de mecânica de obtê-los Permanece do mesmo jeito, tá? Após adquirir tais campeões Que já estão presentes aí na Torre da Perdição, tá? Não terá aí uma modificação referente à forma Que vamos conseguir tais campeões, né? E buscar tais fragmentos de campeões Por meios das salas secretas, tá? E além disso, teremos aí um novo conjunto de avatares, gente Avatares nessa terceira rotação aí, tá? Então teremos mais avatares chegando aí no Raid Shadow Legends, tá? Que é muito bom também Mais novos avatares aí chegando para todos nós Agora vamos aí, gente Proteção de conta Proteção de conta, como vocês podem observar Que é o Account Protection Better safe than sorry Tá? Então Vamos aí Falar sobre essa parte aqui, gente Que é totalmente relevante, tá? Então Account Protection Eu já vou dar uma notícia aí, pessoal Quem anda comprando e vendendo conta, gente Já está a informação aqui avisando todos vocês Que compra e venda de contas é proibido no Raid, tá? Está aqui bem claro, tá? Selling and buying accounts is forbidden E pode trazer um grande desastre aí, tá? Claro, não será responsável por tais ações referente a isso Então deixou claro isso daqui Se algo acontecer com a conta de vocês Que vocês comprarem uma conta A responsabilidade é de vocês E corre o risco de a gente ser banido fora isso Tá? Então Está claro aí, tá, gente? Bem claro Compra e venda de contas é proibido Proibido, tá? Proibido Então essa informação que está sendo passada Nesse anúncio feito aí Agorinha Agora foi Tem Tem um certinho tempo aí É às 5h04, né? Tem algumas horas Passada aí essa informação por parte do Oracle Então deixo aqui essa informação Certo? Então aí está falando que é melhor prevenir do que remediar Essa frase reflete na essência do nosso próximo tópico, né? Então este ano aí A Plarium, digamos que está adicionando aí Uma autenticação de dois fatores Certo? No jogo Que é altamente recomendável ativar Em sua conta Na sua conta da Plarium Play Para adicionar Uma camada adicional de proteção aí Certo? Você pode encontrar instruções detalhadas Sobre como fazer isso Né? Então É... Eles passaram até um link ali Referente a isso, tá? É... Aí fala a questão de venda e... Né? De venda e compra Que é totalmente proibido E caso você prosuma Que sua conta foi hackeada Entre... Esperem para entrar em contato Direto aí com o suporte oficial da Plarium Tá? E tem um link ali específico Para isso também Certo? Deixado aí Como vocês podem observar Tá? Mais esse tipo de informação Passado aqui Aqui está o link, tá? Referente a essa questão E continuando aqui Gente Tá? Tem até o endereço de e-mail Passado ali É... O acesso a conta de jogo Para só criar sua solicitação Assim enviar o ticket Você receberá uma resposta automática Com as etapas de solução Para os problemas enviados Enfim Né? Então essas são as informações Sendo passadas aí Pela Plarium Certo? Com relação aí Ao contato que vocês fizeram com eles Aí somos... Aí tem algumas outras notas Referente aí a... A... Códigos promocionais Tá, gente? Então teve aí a criação Do código promocional Ninja Né? E... E... Esse bônus Deve se esperar Por 24 horas Antes de tentar Outro tipo de bônus Tá? Aí ali Fala a informação De vocês colocarem 5 É... Inválidos Códigos promocionais Inválidos É... Pode dar um delay aí De... É... Referente a essa... A essa tentativa, né? Para vocês tentarem Mais tarde E eles estão avisando aí Que novos códigos promocionais É... Devem sair aí De acordo com o tempo Né? Por meio da página social Né? Ou para um dos parceiros aí Da Plarium Tá? Passando a tais informações Aí temos aqui Para finalizar É... Com relação às missões Na fase 21 Da criptas de facção Né? Então... É... Ali tipo É bem Simples Tá? Essas... Essas tipos de missões Não são retroativas Tá? E significa Que vocês não podem Completar ela Em... É... É... Antecipadamente Digamos assim Tá? Então Aí é... Fala que É assim Quando você chega nelas Aí vocês tem que Completar A décima quarta O décimo quarto Leve das criptas de facção Que são retroativas Pois a... Pois a... 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 A vigésima primeira A vigésima primeira Não é retroativa Então essa é a informação Em relação Aí a... A décima quarta Ao nível décimo quarto Da escrita de facção Com o décimo primeiro nível Da escrita de facção Isso aí é simplesmente Um... Uma informação mais base Tá? Então essa... Essas são as informações Passando Então... É... Que foram passadas Aí... Referente Código promocionais Em breve Deve aparecer aí Pede pra ficar O pessoal ficar tunado Né? Com relação Ao que pode acontecer Diante de parceiros Até mesmo Por parte dos anúncios Aí das páginas sociais A parada das contas Tá gente? A importância das contas E a terceira rotação Da torre da perdição Vindo aí Três Novos Campeões Três novos Campeões Épicos Três novos Campeões Lendados Certo? Então é isso Gente Deixo aí Essa informação Aí pra vocês Né? Então mais coisa Vindo aí Pra todos nós Vamos ver O que que vai acontecer Né? Então É esperar Pra ver Então pessoal Lasca o like No meu vídeo Deixa aí Comentário de vocês Beijo em vocês Na próxima live Eu faço vídeo Fico por aqui Até a próxima Fui Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.